Gustavo Renex, Oficial Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você De você Gatinho, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Pode ser que eu roubo, sim Me zoa bola comigo, mas não foi eu que falhei E queria um pouco de atenção, você me ignorava E queria um pouco de carinho, você só me esnudava Viciado e pensivo, que pesquisando sobre mim E como era de previsto, nossa mão chegou ao fim Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Gustavo Renex, Oficial Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Acabou, acabou, eu não te quero mais Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Acabou, acabou, eu não te quero mais Mas não foi eu que falhei E queria um pouco de atenção, você me ignorava E um pouco de carinho, você só me esnudava Diciado e pensivo, que pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Acabou, acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás de você Gustavo Renex, Oficial O tempo passou, acabou, eu não te quero mais